Inicialmente, os meus cumprimentos à ministra-chefe da Casa Civil, senadora Gleisi Hoffmann, cumprimentando também o senador da República, Sérgio Souza, cumprimento o secretário adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, Moacir Bertol, também o diretor do Departamento do Programa de Energia Elétrica, representando a ministra de Planejamento, Sérgio Kiniz, diretor-geral da Itaipu Binacional, Jorge Samek, cumprimentar o nosso presidente da Copel, Lindolfo Zimmer, com toda a sua diretoria, o presidente do Conselho, Maurício Schumann, e os demais conselheiros aqui presentes, presidente da Eletrobras, que nos honra com a sua presença neste momento, José da Costa Carvalho Neto, presidente da Eletro-Sul, Eurides Mescoloto, superintendente-geral do Consórcio Energético Cruzeiro do Sul, Sérgio Lamy, prefeito de Telemaco, Eros, de Ortigueira, Geraldo Magela, o líder do consórcio dessa usina de Mauá, Joel Maluceli, também o Alexandre Maluceli aqui presente, deputados estaduais, Plauto Mirogui Marans e Kielce Crisóstomo. Cumprimentar de forma especial a todos os responsáveis pelo dia de hoje, pela inauguração desse belíssimo projeto de engenharia. E aqui eu quero homenagear os meus colegas engenheiros que foram os responsáveis pelo projeto dessa usina e também pela execução das obras. Também lembrando dos operários que aqui trabalharam, com o suor do seu trabalho, com a sua dedicação, proporcionaram o dia de hoje. Cumprimentar o Tarciso do IAP, que também contribuiu com todos os técnicos do IAP IAP para as licenças ambientais, viabilizando este projeto. Profissionais da imprensa, meus amigos e minhas amigas. Hoje é um dia especial para o Estado do Paraná. Quero expressar aqui a minha alegria. Eu que, meses atrás, estive visitando as obras dessa usina de Mauá. E hoje aqui, no dia da sua inauguração, um dia histórico, um dia marcante, um dia que jamais esqueceremos, até pela coincidência do dia 12 do 12 do 12. Uma usina que vai trazer riquezas para o Paraná e para o Brasil. Uma usina com geração de energia mais barata e menos poluente. Me lembro da criação da Copel, em 1954, pelo governador Bento Munhoz da Rocha, que tinha os olhos voltados para a industrialização do Paraná. Sem energia, gente, não há indústria, nem desenvolvimento. Vieram as hidrelétricas, as linhas de transmissão, as subestações, que impulsionaram a industrialização paranaense. E também na inclusão social, no governo José Richa, o programa Clique Rural, o maior programa de eletrificação rural da história do Paraná. Com 120 mil ligações. Ao gerar energia, a Copel gera empregos, gera qualidade de vida para a nossa gente. E também o Estado, nesse momento, que passa por um novo ciclo de industrialização, através de um novo estilo de governo, resgatando a confiança com o setor produtivo, com planejamento apresentando programas competentes, como é o programa Paraná Competitivo. Nós conseguimos atrair importantes investimentos para o nosso Estado, que já somam mais de 20 bilhões de reais e que começam a gerar 120 mil empregos à nossa gente. E o maior exemplo dessa industrialização se expressa aqui na cidade de Ortigueira, que tem o menor IDH de todo o Estado do Paraná. E aqui estamos instalando mais uma unidade da Clabin. E aqui quero cumprimentar o Arthur, cumprimentar o presidente da Clabin, o Fábio Schwarzman, por confiar no Estado do Paraná e por confiar no nosso governo. Anunciando um investimento aqui em Ortigueira de mais de 7 bilhões de reais, que representa, minha gente, o maior investimento privado da história do Estado do Paraná. Fui convidado já duas vezes neste ano para expor o programa Paraná Competitivo na cidade de São Paulo, aos maiores empresários do Brasil, num evento organizado pelo João Dória Júnior e, posteriormente, falando para a diretoria e para os conselheiros da FIESP, a maior entidade, a mais representativa da classe empresarial da América Latina. E lá impressionados com o grande volume de investimentos que nós trouxemos para o Paraná. Mas eu fiquei orgulhoso, ao término da reunião, com o pronunciamento do presidente da Clabin, que deu testemunho para os maiores empresários deste país, dizendo o seguinte, muitos devem estar surpresos pela coragem da Clabin em anunciar um investimento de porte no Estado do Paraná, 7 bilhões de reais, num momento de crise na economia. Mas a coragem veio através do diálogo estabelecido com o governador Beto Richa, com os programas que o Paraná apresentou, com interesse em atrair investimentos, com a dedicação extrema para gerar riquezas e oportunidades de trabalho à nossa gente. Por isso, ele concluiu o seu pronunciamento, nós decidimos o investimento no Estado do Paraná, e aqui ao lado, em Ortigueira, beneficiando, não apenas Ortigueira, mas toda essa importante região do nosso Estado, que por muitos anos ficou desassistida, com poucos investimentos, investimentos em infraestrutura e serviços públicos com mais qualidade. Entendendo a importância da Coppel, e eu já dizia em campanha, desfazendo as maldades dos meus adversários políticos, que queriam carimbar em mim um privatizador, dizendo que se fosse eleito, ia desfazer da Coppel e da Sanepar. Eu anunciei em campanha que seriam empresas importantes sob o comando do Estado, mas fortalecidas para contribuir ainda mais com o desenvolvimento econômico e social do Estado do Paraná. E as duas empresas estão investindo vigorosamente em todas as regiões do nosso Estado. Estivemos aqui na semana passada, na região, na cidade de Ventania, instalando cabos ópticos, conseguindo atingir 399 municípios do Estado com a rede de fibras ópticas. O Paraná, meus irmãos, é o primeiro Estado brasileiro 100% digital, mais uma vez, graças à Coppel.